Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer uma mini flor com apenas 4 centímetros, olha que lindinha essa flor, fita de cetim. Então, eu vou usar, ó, 1 centímetro, mas eu sempre coloco aqui pra você ver melhor, 1 centímetro, tá bom? Então, eu vou cortar 4 centímetros, 4 pedacinhos com 4 centímetros. Esta florzinha, você pode fazer várias cores, tá bom? Os pedacinhos de fita que forem acabando, você pode ir juntando num potinho, aí depois você vai e faz essas florzinhas que são lindas. E vocês gostam bastante quando eu trago a mini flor aqui pra vocês, ó, cortei de 3 e vou cortar mais 3. Então, meus amores, já recortei aqui as 3 e vou, sei lá, ó, de 2 em 2. Assim, tá vendo? Vou usar a linha comum aqui e vamos lá, vou usar aqui também, ó, pérolas 3 milímetros e uma pérola que eu vou usar de 4 milímetros, tá bom? Uma de 3 e vou deixar aqui, ó, de 4. Vou fazer assim, ó, vou dobrar o meio, começar de baixo pra cima. Vou alinhavar aqui na pontinha, vou colocar uma pérola e vou fazer assim, ó, tá vendo? Vou passar assim. Vou juntar as pontinhas, ó, passo aqui, coloco uma pérola e dou outro pontinho aqui, ó, acerto as pontinhas e passo aqui, vai ficar bem certinho. Então, continuando, muito fácil de fazer, você vai amar, sem contar que você não vai ter nenhum desperdício aí, tá? Só ganhos, ó, junto, assim, ó. Tá vendo? Desse jeito. Olha só que lindo que fica. Vou fazer mais uma só e vou... Dar uma adiantadinha no vídeo pra não ficar muito cansativo. Aí, eu passo aqui, ó, junto a pontinha aqui do outro lado, ó, e pronto, certinho. Então, meus amores, ó, assim, super delicada, eu vou juntar aqui. E vou amarrar. Ajeito bem. Ó, fica assim, ó, o lado de baixo. Eu vou puxar aqui esta pontinha pra parte de baixo. Então, meus amores, ó, tá vendo? Fica assim. Vou puxar aqui pra parte de baixo, vou dar um nozinho, que aí ele fica aqui pra baixo. Fácil e fica lindo. Vou recortar aqui só a pontinha menor, a ponta maior. Eu vou deixar, vou sair aqui na parte de cima. Ó, bem na beiradinha. E vou pegar aqui a minha meia pérola. Meia não, minha pérola. Tá vendo? Vou colocar aqui bem na beiradinha também. E vou dar um nozinho. Vou deixar bem certinho. Olha como que fica lindinho. E vou dar uns pontinhos aqui. Gostou? Espero que tenha gostado. Não jogue fora as pontinhas de fita, que você pode fazer umas corzinhas lindas, assim. Aqui no meu caso eu fiz rosa e fiz amarelinha. Aí você dá uma apertadinha assim, ó, que ela vai ficar mais linda ainda. Espero que tenha gostado. Gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Tá bom? Fica com 4 centímetros de muita fofura. Até o próximo vídeo. Tchau!